Vou fazer um pedido pra tu rovinhar Vou fazer um pedido pra tu rovinhar Arnuchaja, jungles querida Sansa, sensa, sensa, sensa Tua cama Arnuchaja, feita de sua cama Sansa, sensa, sensa, sensa Tua cama Sansa, sensa, sensa Posso te forrar, posso te forrar Foguete, a mina da casa rosa Barbacete, Barbacete, Barbacete Ela desce e rebola Se mata o meu pacete Ela desce e rebola Barbacete, Barbacete Ela desce e rebola Se mata o meu pacete Ela desce e rebola